Meu nome é Felipe Barroso, eu sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná e fiz MBA em Gerencia de Projetos pela GV. E desde muito cedo eu resolvi, após fazer o estágio numa multinacional, que gostaria de trabalhar nos negócios da minha família, que estavam a essa altura já com 16 anos de existência e se iniciaram com uma empresa de engenharia consultiva. E aí eu assumi a responsabilidade de criar uma empresa de terceirização de frotas que é chamada de Icaro Locadora. Essa empresa, em busca de diversificação, entendendo que esse mercado de terceirização de frotas e aluguel de carro é um mercado extremamente pulverizado hoje no Brasil, que está numa fase de consolidação, mas que sofre ainda com empresas que estão entrando no mercado agora, em busca de uma vantagem competitiva, eu fui atrás de novos modelos de negócio. E em uma das viagens eu me deparei com um modelo de car sharing. E a gente começou a estudar isso já há um ano atrás e finalmente, em outubro do ano passado, de bater o martelo que ia iniciar essa operação e trazer o carro sharing para o Brasil. E iniciamos a empresa em janeiro de 2009, aqui em São Paulo. Então, a Zascar é a primeira empresa de compartilhamento da América Latina e o compartilhamento de carros é oferecer o acesso a carros por demanda. Então, são carros self-service que as pessoas acessam no momento que elas precisam, sem intermediação e onde elas estiverem. Então, basicamente, o sistema funciona da seguinte forma. O cliente se cadastra na empresa. Uma vez cadastrado, ele recebe um cartão de acesso em casa. E com esse cartão de acesso, ele vai até a internet ou call center, busca um carro que está estacionado mais próximo da casa dele ou do local onde ele trabalha ou onde ele estiver naquele momento e reserva esse carro. No horário da reserva, ele vai até o carro, passa o cartão no parabrisa, o carro abre, lá dentro tem a chave, ele pega a chave, liga o carro, usa pelo tempo que ele reservou e devolve o carro no local onde ele pegou. Então, o objetivo desse sistema é, se vocês virem o gráfico ali, oferecer um modo complementar de sistema de transporte. Ou seja, do lado, um dos eixos é o eixo de flexibilidade e o outro é um eixo de distância. Então, a gente tem o táxi e a bicicleta sendo meios de transporte extremamente flexíveis. E o carro alugado e o sistema público, que eles oferecem uma solução para viagens mais longas, mas que não são tão flexíveis assim. Quer dizer, oferecem para viagens mais longas, mas tem no eixo, lá em cima, o carro alugado ou o carro próprio, que é o mais flexível de todos, ele tem um custo muito alto. E, no meio desse sistema de transporte, tem uma lacuna que o Cachari visa preencher. Ou seja, aquelas pessoas que dirigem até 10 mil quilômetros por ano, por exemplo, elas poderiam economizar dinheiro utilizando um carro só de vez em quando, só quando elas precisam, porque esse carro fica estacionado na garagem a maior parte do tempo. A gente conhece bem essa realidade. Principalmente pessoas que têm, famílias que têm mais de um carro. Então, a gente acredita que esse é o momento certo, o cenário hoje se desenha para que esse tipo de transporte seja implementado. Ele faz interface, por exemplo, com a questão do meio ambiente. Cada carro compartilhado, ele chega a tirar estudos feitos já onde o sistema foi implementado. Um sistema que iniciou em 1989 na Suíça, então ele é relativamente novo, mas já tem bastante estudos sobre ele. ele chega a tirar de 6 a 20 carros, dependendo da maturidade do sistema. Tem estudos que falam 28, mas a gente gosta de ser conservador, a gente fala de 6 a 20. Então, obviamente, isso traz resultados bastante positivos para o meio ambiente e para a mobilidade. A questão aqui de São Paulo, por exemplo, o trânsito. Existe hoje uma interface também com a tecnologia. Essa tecnologia permite, quando o sistema iniciou, as pessoas acessavam o carro pegando a chave numa caixa mestra e todo mundo tinha a mesma chave. Então, praticamente, em grandes cidades, onde você não necessariamente conhece todo mundo, não poderia ser aplicado. Hoje, com a tecnologia, o sistema funciona e a gente consegue ganhar escala e implementar em grande quantidade. E o comportamento também. Os jovens e as pessoas hoje, elas entendem o modelo de acessar os serviços e não ter a posse. Então, essa ideia de o que era a posse ser transformada em acesso, hoje, ela permeia música, entretenimento, software, e vai começar a permear outros serviços também, serviços de transporte e outros bens que a gente hoje considera precisa da posse, isso está se revertendo. Bom, aqui há algum benchmark das empresas que existem lá fora hoje. Então, só alguns exemplos. São mil cidades onde o sistema de cashmere já foi implementado. São Paulo é a milésima cidade, na verdade. Então, a maior do mercado hoje é a Zipcar, que é a empresa que tem participação de dois grandes fundos de investimento. A gente tem aí, só para apontar algumas, a Okigo, que é a empresa que tem a participação da Avis, a Connect by Hertz, que é a empresa, enfim, da Hertz, o Icar, da Enterprise. Então, também se vê aí um grande movimento das locadoras de transporte de carros migrando nessa direção. Algumas estimativas de mercado. Hoje foram feitos alguns estudos nos Estados Unidos que eles apontaram que 4% dos veículos rodam menos de 12 mil quilômetros por ano e, por consequência, eles poderiam ser trocados por car sharing. Também outros estudos apontaram que 3% da população com carteira de habilitação poderia migrar para esse sistema. Então, a gente tem alguns números aí estimados. Obrigado. Obrigado.